Música Mais um fim de semana em Pirinópolis Acabamos de chegar aqui na cidade No vídeo anterior Não sei se vocês assistiram Assistam Semana passada nós estávamos aqui em Pirinópolis Até deixamos o nosso trailer No camping de um amigo nosso E agora nós estamos Indo pegar o trailer Para irmos para Outro camping Nós estamos indo para o camping Sombra da Mata Vai ter um encontro lá De campistas São três grupos de campistas O Campista do Brasil, o Gaviões do Planalto E a Campo em Goiás Que é um grupo lá de Goiânia Isso, do estado de Goiás E nós estamos indo para esse encontro Na lista de inscritos tem 80 equipamentos Claro que em cima da hora tem gente que tem os seus imprevistos Não pode ir Mas se der mais ou menos isso vai ter muita gente E nós vamos mostrar tudo isso para vocês Aguardem Treino engatado Estamos saindo aqui Chalés Bela Vista Vamos para o Sombra da Mata Partiu o encontro Acabamos de chegar aqui E acabamos não Tem um tempinho que a gente chegou aqui no camping Sombra da Mata Em Perinópolis Paramos o nosso bebezão Bem aqui Embaixo dessa árvore O Magrão está aqui abrindo um escorredor de pratos que a gente comprou A Leia Aqui como é muito grande A gente não está deixando ela solta igual a gente deixou lá no outro camping Porque a gente está com medo A gente amarrou ela ali no pneu do trailer E a cordinha está aqui E ela está aqui se divertindo Leia Oi Leia Oi E estamos aqui Tomando uma cervejinha Claro Já abrimos o nosso todo Bem aqui do lado tem essa mesinha Que até serve de apoio se a gente quiser Tem aquela churrasqueira ali Vamos ver como é a churrasqueira Tem essa churrasqueira É Teve gente que usou como lixo Fez errado Mas é uma churrasqueira Estamos aqui ó Nosso cantinho de hoje Vamos ficar aqui Hoje é sexta-feira Vamos ficar aqui Até segunda Segunda-feira Vamos aproveitar bastante E olha só pessoal Achei o escorredor perfeito para esse trailer Olha aqui que legal Aqui no nosso trailer tem essa extensão aqui né Essa mesinha aqui ó Ela sobe e desce E aí a gente colocava Esse escorredor aqui ó Só que ele ficava muito grande E ainda tinha que colocar Esse pano por baixo Mas agora Nós achamos esse aqui Que ele já tem Essa partezinha aqui ó De baixo Que acumula água Então a gente vai usar só ele Pode usar aqui Na hora de lavar a louça E já coloca aqui Ou Coloca aqui Diz aí Se não ficou perfeito esse corredor Top Olha que cozinha mais linda Preparei aqui uma comidinha Um arrozinho branco E uma carninha com molho Quatro queijos Batatinha palha Comida de campista E vamos almoçar A gente vai almoçar ali fora Olha o que tá mais fresquinho O camping aqui é muito grande Chegaram alguns equipamentos Não muitos Hoje é sexta-feira Muita gente trabalha né Então Galera deve chegar Pro final da tarde Na hora que a gente entra ao vivo Acaba a música rapaz Vai ó E Bom dia pessoal! Dormimos bem aqui em Pirinópolis, no Campo em Sobra da Mata, um sossego só, foi muito bom. Leia dormiu aqui com a gente, aqui dentro, no cantinho, debaixo da mesa. E o magrão acordou mais cedo, né? Sempre. Olha só o que tem aqui no forninho. Pãozinho de queijo assando. E quando eu abri o blackout aqui do nosso quarto, do trailer, olha o que ele arrumou. Que gracinha, gente! Olha lá, ele arrumou a mesa toda bonitinha ali fora, com frutinha, suplá. E a Leia já tá chamando, chegando com o café da manhã dela, né? Que é um osso. E a Leia tá aqui, ó. Leia! Meu amor, adora essa mesa, viu? Ficou boa, né? Ficou. O banquinho tá meio afastado aqui da mesa. Se quiser, é só chegar um pouquinho pra frente. É, né? Descolar ele do chão. E olha quem tá se divertindo por aqui. A Leia tá tentando ruer esse pau aí já tem uns dias. Você vai conseguir, Leia? Oi, amor! Tá gostoso ruer esse pau. A Leia já tá toda banguela, gente. Tá com caindo os dentinhos. Por isso que ela tá nessa agonia de ruer. Nós estamos acampados bem ali. E bem aqui desse lado, ó, é a entrada de uma outra parte que tem pra acampar. E que é bem na beira do rio. Vou mostrar pra vocês. E que é bem na beira do rio. Aqui, galera, a gente chegou na cachoeira. Que é dentro do campo, em sombra da mata. Aí, a gente veio seguindo a trilha aqui do rio. E chegamos aqui. Tem essa ponte pra atravessar. E olha só as duas quedas que tem dali. Hoje é um sábado. E é um sábado de feriado. Então, tá muito cheio. E aqui pode ser day use, né? Então, sempre fica cheio mesmo nos fins de semana. A Leia tá fazendo a primeira trilha dela. Mas ela tem medo de água, ó. Chega perto da água, ela trava. Ela tá chegando perto da água, ela já... Agora ela animou, ó. Acho que ela quer beber água. E a gente chegando aqui, a Leia entrou. E eu não tava filmando, ó, não. Vem, Leia. Vamos ver se ela vai entrar de novo. Vamos entrar com ela. Vamos, Leia, tomar banho, vamos? Aqui, Leia, ó. Ó. Deu um tibum no rio. Vem, Leia, vem. Vem, Leia, vem. Vem, Leia. Vem. Vem, Leia, vem, Leia, vem. 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 Uhul, aventureira. E agora a gente tá querendo que ela entre de novo, mas ela não tá querendo. Já refrescou, né, Leia? É. Ela tá, bora, com calor, né? Calor. Ó, ela tomou banho, agora ela tá sossecando nas coisas. Encontramos um lugar tranquilo, que não tem ninguém. Ó, o rio vindo ali. Olha a paz desse lugar. Barulhinho gostoso da água. Fala o nome e manda a mensagem. Traga o dinheiro pra mim. Sou o José Carlos. Zé Carlos. É assim que ele é. Peraí, meu amor. Gaviões. Gaviões. Ela é a francesa. Essa é a minha gata Marie. A gatinha Marie. Gatinha maiosa. Marcelão. E aí? Beleza. Doutor Lincoln. Firme. Firme e forte. Igual o prego na manteiga. Rose, a Cici Mone. Eu que vocês conhecem. Conhece, certeza? Nilvinha. Ô, da Graça. Aí, galera, presidente da ANACAMP aí. Estamos aqui reunidos no Campo em Sombra da Mata aqui, galera. Galera dos Gaviões, campista do Brasil e... ACAMP em Goiás. É isso aí, ó. Beleza? Show. Ó, um velhinho. 75. Mas hoje o velhinho é com mais de 100 anos, ó. Mais um bingo. Mais um bingo. Mas trying to więksiamente. Minha tem mais uma rua. Simão. Hã? Hã? Mas eu nem te曾i, baby. Minha tem mais uma rua. Minha tem mais uma rua. Minha tem mais um Fixe. Mais uma rua. Mos decorated com uma rua. Bem 20 dias. E aí 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 Número. Era pra mim mesmo. Era pra mim mesmo. Era pra mim mesmo. Era pra mim mesmo. Bom dia, meu amorzinho. Oi, Leia. Bom dia, princesa. Hoje você tá dormindo. Olha o Caim. Dormiu muito, meu amor. Já são quase oito e meia e você ainda tava dormindo. É. Oi. Hoje é domingão. Estamos aqui ainda no Campo, em Sombra da Mata. Já tomamos café da manhã, coletivo ali com a galera do Campistas do Brasil. Foi um café da manhã muito legal e abençoado. Olha as imagens pra vocês verem. Amém. 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 Tomei os paninhos que a Leia fez caquinha hoje dentro do trailer de madrugada. Já tá tudo limpinho por aqui. Já fomos entrevistados por essa família super legal. Eles viajam nesse motorhome, família Queiroz. E agora nós vamos comer um churrasquinho e um fígado. Você gosta de fígado? Eu não sou fã não. Mas vou mostrar pra vocês como o fígado foi feito. vocês sabem o que é um arado, pessoal? Tá bonito. Disco de arado, ó. Disco de arado é essa peça bem grandona que coloca na churrasqueira, no fogão, enfim. Olha aí o fogãozinho adaptado, ó. Ó, que massa. E aí? O disco também foi adaptado porque o disco é só isso aqui. Fiz uma borda, ó, foi melhor lá, né? Porque o disco é só essa peça em barra. Ah, não tem essa borda. A borda é uma adaptação. Mas tá bonito, hein? E gostoso. A gente tá falando da carne. Poxa, eu pensei que era de mim. Engraçadinho. Ó, olha com ciúme. Será que tá bom esse fígado? Pra quem não gosta de fígado tem churrasquinho. E aqui estão nossos amigos. E aí, pessoal? Vamos virmos aqui no churrasco. Ó, esses dois que são o casal da família Queiroz que eu mostrei pra vocês agora. Ó, oi. Martelão. Oi, tudo bom? Aqui a carninha, ó. Ó, suculenta. Ó, suculenta. Ó o ponto. Pois é, pessoal. Estamos curtindo aqui esse camping super legal com amigos. E se você não conhece Pirinópolis e tiver interesse de vir pra cá, vale muito a pena. É um camping muito legal. Tem cachoeira aqui dentro, tem banheiros com água quente. É muito gostoso. Tem muita sombra, tem essas churrasqueiras que eu acabei de mostrar pra vocês que vocês podem usar. Tem já as mesinhas. Então, vale a pena, pessoal. É muito bacana. É, galera. Estamos aqui no camping sombra da mata. Vamos começar agora com uma pequena contagem de quantos equipamentos tem aqui. Tem aqui, vamos aqui com o buraci, um, o nosso aqui, dois, aqui na língua, três, quatro, cinco, seis, vamos plantar. Ó, sete com esse grandão aqui, sete, oito aqui com a esplinter, nove, a combina do raparão, dez com o azulão ali, aqui onze, doze, treze e quatorze com aquela lá de trás. Vamos lá. Dezesseis com a germânia, dezessete com esse aqui, dezessete, dezessete com o pretão aqui. Dezoito ali com a barraca de sete, dezenove, vinte, com essa pretinha aqui, vinte e um pra ser renovado, vinte e dois com esse aqui, vinte e dois com esse aqui, vinte e dois. Vinte e dois, se contar a barraquinha, vinte e três, vinte e quatro com esse aqui, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Vinte e sete com aquele ali de trás, vinte e oito aqui com o doutor, vinte e nove com aquela lá, vinte e três aqui, vinte e um com aquele prato ali de baixo. Vinte e um. Não, não está se montando aí, ó. É muito amor, é muita paixão dessas meninas. É muita paixão. Vinte e um equipamento até agora. É o 32. Essa aqui é o 33. E o 34 com aquele prato ali de baixo. Vinte e quatro. Vamos ver agora na parte de baixo. Aqui na parte de cima eu contei 34. Vamos ver. Vinte e cinco com esse motorhome aqui, belezinha. Vinte e cinco. Aqui, trinta e seis com o Monte Carlo. Na de hoje a família dela. Trinta e sete com a polinha aqui, bonito. Olha, trinta e oito com a combinha verde. Trinta e oito. Trinta e nove com esse aqui, com esse trintezinha. Trinta e nove, né? Quarenta. Quarenta com a combinha azul. Cinquenta com a dobrou. Cinquenta e um com a combinha vermelha. Cinquenta e dois com a combinha amarela. Cinquenta e três com a barraca, vamos contar? Cinquenta e quatro com a pretinha aqui. Cinquenta e cinco com esse ônibus. Cinquenta e seis aqui com a combinha aqui no copilão. É isso aí. Cinquenta e seis equipamentos. E a gente tá aqui no camping. Todo mundo indo embora. Tá chovendo. E olha aqui a folga, gente. Dormindo no meu colo. E olha só, caindo uma chuvinha. Galera toda se planejando pra ir embora. E a gente vai embora só amanhã. Será que vai ter algum equipamento aqui junto com a gente mais tarde, hein? É isso aí, galera. Olha só. Alguns poucos aqui ficaram. Nós também, né, Cí? Olha aqui como é que a gente tá. Olha o estresse aqui, ó. Cerveja na mão. Olha, cervejinha na mão. Cervejinha. E aqui, ó, o estresse. Depois da moça. E aí, Leia? A Leia ali quase dormindo. E a gente curtindo a chuvinha aqui debaixo do tudo, ó. Só na manha. E agora é domingo, final do dia. A maioria das pessoas aqui já foram embora do camping. E a gente veio dar uma voltinha. Tava chovendo mais cedo. Tá tudo molhado. E a gente veio dar uma voltinha aqui no rio. Olha a tranquilidade desse lugar. Olha a minha cara que eu tava dormindo. Olha a tranquilidade desse lugar, pessoal. Totalmente diferente quando tá cheio, né? Olha a paz, que delícia. Daquele lado de lá não é mais parte do camping. É um restaurante. Mas aqui, ó, é tão rasinho que dá pra atravessar lá. Se quiser ir lá. E aí, subindo ali, aquela rua volta lá pra onde a gente está. Mais uma? Claro. Subindo essa estradinha aqui lá de onde a gente estava na beira do rio. Tem todo esse espaço aqui, ó. Tava cheio de equipamentos. Agora tá tudo vazio. Desse lado de cá tem banheiros. E ali na frente eles estão construindo chalés. Olha a lua, que linda. Um restaurante onde eles servem café da manhã, almoço, sábados, domingos e feriados. E aqui desse lado tem a piscina. Essa piscina aqui é uma piscina de água corrente. Na piscina tem até pato, ó lá. Essa piscina aqui é uma piscina de água corrente. E parece até um laguinho. Olha lá os patos. Imagina você nadando e o pato junto com você. Desce aqui, ó. Hum, olha que delícia. Tem umas pedrinhas. Hum, olha como ficou bonitinho com as luzes acesas. E aqui estamos nós na paz do camping. Olha aí, olha lá. Passeou, passeou. Agora tá frouxo ali. Né, Leia? Olha que lindinho o nosso tapete. O Baby Yoda e a Princesa Leia. E os panos que eu coloquei aqui, porque a Leia tava andando aqui na grama, tava toda molhadinha. E o Magrã tá aqui. Tinha um carvão aqui no... Nessa churrasqueira ele tá colocando uma lenha aqui. Lenha molhada. Lenha molhada. Tá quebrando, colocando lá? É, só que tá muito molhada. Não vai vingar, não. Será? Só pra fazer fumaça. Só pra fazer fumaça mesmo. Olha! Tá dando certo. E depois de aproveitar muito aqui no Sombra da Mata, no nosso superencontro, nós estamos indo embora. Mas não para Brasília. A gente vai passar ali no Chalês Bela Vista, visitar os nossos amigos que estão lá, fazer um churrasquinho e depois partiu! E eu acho que tem alguém cansado por aqui. Olha a pose. Como consegue dormir assim, né? E nós estamos aqui no Chalês Bela Vista, viemos encontrar os nossos amigos, a Danilo e o Rodrigo, que estão aqui no Chalês Bela Vista. Olha o Zezinho. E a gente veio aqui passar segunda-feira, um feriado, um feriado dos professores. Nós duas somos professoras e estamos aqui curtindo, comendo um churrasquinho e daqui a pouco vamos embora para Brasília. Nosso churrasqueiro. Olha aí! Olha aqui! Olha aí que delícia, meu povo! Será que isso aqui vai dar errado? Precisando do serviço do Zé Carlos, pode contratar. Vamos aí! Vamos botar a picanha e depois nós vamos falar umas coisas, só os homens aqui, assim, um de cada vez. Se quiser falar alguma coisa. Essa aí é a picanha do Zé Carlos. Rapaz, você está muito gourmet, cortando fininho assim, hein? Olha, sashimi de picanha. Picanha da pedra, é chique demais. Sashimi de picanha. Picanha da pedra, não é mesmo? Isso aqui é só aqui que tem. Deu, já deu. Vamos lá. Só no Chalês Bela Vista que tem. Olha, estou aqui em Pirinópolis, Goiás, na pousada do meu amigo Fábio. Pousada Bela Vista. Com o meu amigo Magrão de... Alegreta, Rio Grande do Sul. O Fábio, proprietário da pousada do Campo Bela Vista. De Goiânia. Meu amigo Rodrigo de... Goiatuba, Goiás. Meu amigo Carrapato. Brasília, DF. Agora uma cachaçinha. Vamos lá, Rodrigo. Onde cada vez? Vamos lá, Matão. Aí, cada um pega o seu. Uma picanha ao ponto. A rocha. Se eu peguei foi duas, ó. Magrão é magro de ruim. Aí, ó. Bom demais. Bom demais. Primeiro uma picanhazinha. E a picanhazinha combina com? Cervejinha. Todo mundo de Copa Stanley. Olha só. Eu sou Simone de Brasília. Marie de Brasília. Danila Goiatuba. Helena de Brasília. E um brinde. Aê! Linda! Maravilhosa! Uhul! Da família a nós. Agora, ó. Vou fazer uma arriscação. Simone é de Pires do Rio Goiás. Mong ede extraordinária. E, de repente, começou uma chuvarada. Uma chuva de vento, tudo voando, ó. Caiu até o pano dali. E a Léa, de repente, sumiu que tava aqui com a gente. A Léa sumiu a gente não achava. Quando a gente foi lá na chuva Atrás dela, me molhei toda Quando eu vi ela tava embaixo aqui da mesa E agora ela tá deitadinha aqui, ó Do lado da minha ladeira Que a gente escondeu dentro da cozinha Olha ela deitadinha ali E eu Achei que eu chorei, gente Olha minha cara de chore Meus cabelos Tomei chuva procurando A Leia, a Leia deitadinha ali, ó Uma ventaninha Essa semana com frio, mas na chuva Foi quando a Leia Morri de medo dela fugir, dela sair no portão Desesperada Ela tá só dentro de baixo da mesa aqui Protegida E foram tantas emoções nessa saída Despedida dos amigos Deixando um fim de semana Tão maravilhoso pra trás Agora nós estamos no carro Ainda em Perinópolis Saindo da cidade Vamos pra Brasília Caiu uma chuva super forte aqui A gente tá saindo até tarde Agora são cinco e meia da tarde Mas Vamos com Deus E Se você gostou desse vídeo Não esqueça dos Três Seis Curte Comenta E compartilha Isso mesmo Beijo, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau Parou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri